Hello, Mamacita Ritmo latino Vertinho Mamacita Desce, rebola, hip na Mamacita Sei que você gosta desse clima, Mamacita Na bad fica louco e quer sentar por cima Meu bando é foda e JS na batida Senta, 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 senta Senta, senta, senta Mamacita 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 Descer, 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 mamacinta Descer, descer, mamacinta Quero, 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 quero ver você descer Mamacinta Mamacinta, desce, rebola, empina, mamacita Sei que você gosta desse clima, mamacita Na bad fica louca e quer sentar por cima Meu barão é foda e j.s na batida Mamacinta Mamacinta Sinta Sinta Ai Sinta Sinta Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam Quero ver você descendo Descendo Mamacinta Descendo Descendo Mamacinta Quero, quero, quero ver você descendo Pim! Mamacinta Ei a base que lançou magia Anobami canta fruguei Pim! Mamacinta Obrigado.